Depois de dois anos, Três Lagoas volta a sediar o torneio de pesca. O torneio de pesca esportiva acontece neste mês agora aqui em Três Lagoas. O torneio de pesca esportiva acontecerá de 28 a 30 de abril no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox. O evento é uma realização da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a PTL. Além da competição da pesca do Tucunaré, o evento vai proporcionar muitas atividades com shows, praça de alimentação, exposição de diversos produtos, entre outras atividades. O torneio de pesca recebe o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Depois dessa pandemia toda que nós enfrentamos, e até hoje enfrentamos ainda, mas graças a Deus e com responsabilidade de todos, diminuindo cada vez mais. Aí a PTL novamente nos procurou aqui na Secretaria, vamos reiniciar e esse ano queremos fazer uma festa, que praticamente há dois anos parado. Levei o conhecimento do prefeito Ângelo Guerreiro, ele falou não, ele como incentivador do nosso turismo aqui, ele falou vamos fazer sim. Conversamos lá com a Câmara dos Vereadores, então eu tenho uma contrapartida, Prefeitura e Câmara, que é o auxílio, além do governo do Estado. Pra você ter uma ideia, já foi um pedido do prefeito Ângelo Guerreiro de um show e atendido pelo Estado. Durante os três dias de evento, a Prefeitura de Três Lagoas vai solicitar da empresa responsável pelo transporte público, para que faça o transporte de passageiros até o Balneário Municipal, onde será realizado o torneio de pesca. Nós acreditamos que realmente vai atrair um grande público, como sempre atraiu, e é mais uma possibilidade para os moradores aqui de Três Lagoas estarem aproveitando junto com seus familiares, num local tranquilo, com a maior segurança e onde ele vai poder desfrutar de momentos agradáveis. Iremos também fazer contato com a empresa que hoje faz o transporte público no município, para que nesses três dias de festa, eles também disponibilizem transporte em horários especiais até o local. O Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas é um evento que contribui muito para a economia do município. Muitas pessoas pegam e falam, ah, mas a Prefeitura vai deixar fazendo o Balneário, não vai ser cobrado taxa, não vai ser feito nada. Da mesma forma que nós teremos aí também em maio um outro evento aqui no município, lá no Arena Mix, onde a Prefeitura não cobrará a taxa. Mas o que nós nos importamos é justamente isso. Quando você faz um evento de grande porte como esse, no caso da PTL, do Campeonato de Pesca Esportiva, você verifica a nossa rede hoteleira, o nosso comércio de produtos alimentícios principalmente, além de toda a outra rede que nós temos aqui em Tralagoas principalmente, dos outros comércios, dos outros modos de comércio que nós temos aqui. Porque todos sofrem esse impacto positivo com a presença de muitas pessoas aqui no Tralagoas. O evento atrai pescadores de várias regiões, contribuindo assim para o fortalecimento do turismo de Três Lagoas. E nós temos que realmente estar ao lado daqueles que querem oferecer esses tipos de produtos aqui de Três Lagoas, no caso desse evento da Peça Esportiva, que realmente é uma de grande porte e atrai pessoas, não só de outros estados, mas até de fora do nosso país, e que vêm aqui conhecer nosso município. E com certeza, ele sai daqui contente, no próximo ano ele volta com a família, volta com o amigo e vai aumentando cada vez mais.